Eu venho para estar com vocês neste tempo que o senhor tem me reservado com gratidão pelo convite do pastor Ronaldo, venho com muita alegria e compartilhar com vocês verdades das escrituras que dizem respeito ao tema deste ano que foi tomado, que está sendo abordado pelo Ministério da Comunidade da Graça, unidos num só coração, unidos em um só coração, Evangelho de João, capítulo 17, faça a voz. Evangelho de João, capítulo de número 17. Isso, os que trouxeram a sua Bíblia em papel, podem abrir, os que trouxeram no, no, como é, no, smartphone, também, fica à vontade, sem problema nenhum, tá? Mas, veja lá o que diz a escritura. Então, abra comigo, Evangelho de João, capítulo 17. Neste capítulo 17, vocês vão encontrar a oração sacerdotal de Jesus, que nós temos a oração de Jesus, por todos nós, pelo mundo inteiro, pelos seus discípulos, pelos seus seguidores, mas uma oração que ele fez por todos aqueles que haveriam de crer no seu nome. Então, a oração sacerdotal de Jesus. E na oração sacerdotal de Jesus, ele começa exatamente, os primeiros versos, ele começa exatamente falando da missão dele, o que é que ele veio fazer, eu transmitir ao mundo esta mensagem do amor de Deus, do perdão, da regeneração, da salvação. Então, ele começa falando do seu ministério, do seu trabalho, os primeiros versos. Eu vou destacar, vou destacar aqui, para edificar vocês na palavra, o verso de número 20 ao verso de número 23. Então, são quatro versos que eu vou destacar aqui, para a gente observar, agora, refletir e aplicar na nossa vida. Verso de número 20, do Evangelho de João, capítulo 17. Diz Jesus, eu não rogo, eu não oro, somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. O Senhor, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Espírito Santo, amado, revela-nos tua palavra. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Neste texto que eu estou lendo para vocês, nós vamos encontrar a indiscutível palavra, declaração do nosso eterno Pai, no que diz respeito ao tema fundamental do coração de Deus, que trata da nossa unidade, da unidade da sua família, da unidade da sua família. E o seu filho Jesus, ele tem um compromisso claro e definitivo com esta família. Porque quando nós não conhecíamos a Deus, nós andávamos perdidos, sem rumo, sem direção. Nós não tínhamos conhecimento dos projetos do nosso Pai e andávamos sem Deus neste mundo. Andávamos perdidos em pecados e delitos e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, diz o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios. Então, nós estávamos perdidos, sem rumo, sem direção. Deus nos alcança, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos dá um novo coração, faz de nós uma nova criatura, dá a nós uma nova mente e estabelece em nós um conserto eterno, que como filhos dele temos, portanto, todos os direitos legais que os filhos recebem de seus pais, toda a herança bendita, portanto, o apóstolo São Paulo diz que nós somos herdeiros de Deus. E somos co-herdeiros juntamente com Cristo. Então, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Quer dizer, toda a herança de Jesus, eu herdei juntamente com ele, como filho mais velho desta família, chamado Jesus. Então, como herdeiros de Deus, nós temos agora as responsabilidades de cuidar bem da herança que o nosso Pai nos deu. Ele fez de nós filhos e nos deu uma herança. Esta é uma herança bendita para nós vivermos como filhos, experimentarmos as provisões abundantes como filhos e vivermos nas múltiplas abundâncias do nosso Pai que nos legou como filhos. E então, para que como filhos andemos, como família de Deus estejamos unidos, não como hospital, não como clube, não como teatro, não como qualquer outro tipo de organização, mas como família de Deus, que é a instituição criada por Deus. Família não foi criada pelo homem, foi Deus que a criou. Homem e mulher os criou e deu a eles sua herança bendita, seus filhos. E estabeleceu com eles um pacto de que eles constituiriam a sua família. Portanto, ele diz, frutificai, multiplicai, enchei a terra e governai-a. São quatro princípios fundamentais da obra criacional de Deus. Quando ele cria o ser humano, ele diz, vocês sejam frutíferos, frutificai, vocês multipliquem-se, multiplicai, encham a terra e agora governem esta terra. Governem esta terra. Administrem esta terra, zelem desta terra, porque eu estou dando para vocês. Então, Deus nos deu, não foi um clube. Deus nos deu uma família, para que nós possamos viver nesta família e desfrutar dos benefícios desta família. Portanto, o apóstolo São Paulo é tão sério quando ele fala sobre isso, que ele diz que quando um dos membros deste corpo, talvez aquele mais insignificante, o menor de todos, recebe uma honra, todos recebem a honra. Quando um sofrem, todos sofrem. Por quê? Ele está falando de um corpo, de uma família. Não é assim quando você, na sua família natural, tem uma aflição, uma dificuldade, alguém da sua família fica enfermo, ou então, vocês tiveram uma dificuldade na família, um acidente, todo mundo sofre na família. Não é assim? Isso é uma família normal, naturalmente será assim. Então, na família de Deus é igual. Então, o Senhor está nos dizendo Pai, eu vim para abençoá-los, eu vim para salvá-los, eu vim para estabelecer o meu reino no coração deles e fazer deles a tua família neste mundo. Portanto, verso de número 21 A fim de que todos eles sejam um. Este é o projeto inicial do coração de Deus. Para que eles sejam um. Esta é a oração feita para todos os filhos de Deus regenerados que creem na sua vontade, que creem na sua palavra. Então, ele diz, eu quero que estes que me deste, estes que estão me ouvindo, estes que estão experimentando esta poderosa salvação, Eles todos sejam um. Esta é a oração de Jesus. Eu quero que eles sejam um. Esta é a oração de Jesus. Eu quero que eles sejam um. Como eu e tu, ó Pai, somos um, eu quero que eles sejam também um em nós. Veja que Jesus toma o modelo da relação que ele tem com o Pai para que a relação que ele tem com o Pai seja a mesma relação que nós temos com o Pai e com o Filho. Porque não é possível nós sermos filhos de Deus e nos odiarmos mutuamente. Não é possível nós dizermos que somos filhos de Deus e temos barreiras e temos ódio e temos rancores de uns para com os outros. Não existe isto na família de Deus. Se existe isso na família natural, é porque a família natural ainda não experimentou esta graça da regeneração que transforma os pecadores em santos. Então a Escritura diz, Pai, eu quero que todos eles sejam um. Agora, os críticos, os desigrejados, como nós temos ouvido nesses nossos dias, eles não vão conseguir experimentar esta realidade. Que infelizmente os desigrejados, que estão sem rumo, sem direção, perdidos, sem uma raiz definitiva, raiz definitiva, como nos sustentam o Salmo 89, que fala que nós somos plantados na casa de Deus, não somos plantas artificiais, nós somos plantas com raiz e vida. Então ele diz, plantados na casa de Deus, esses permanecem plantados. Então, são estes que o Senhor Jesus diz, ó Pai, eu quero que todos eles sejam. Vamos repetir, que todos eles sejam. Que todos eles sejam. Agora veja o verso 21, verso 21, no segundo parágrafo. Então, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, Jesus dá o exemplo de como ele é com o Pai. Também sejam eles em nós. Para quê? Para que o mundo? Então veja aqui. Como tu estás em mim, ó Pai, e eu estou em ti, então, ó Pai, eu quero que eles estejam em nós. E uns nos outros. Uns com os outros. eu e você, você e eu, você e o seu vizinho, de poltrona, de auditório, ele está dizendo, Pai, que todos eles sejam um. Com és tu em mim, e eu sou em ti, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia, que tu me enviaste. Ele está falando da nossa unidade. E o que é que ele está dizendo da nossa unidade? Ele está dizendo que a nossa unidade é tão importante, fundamental, que é assim que o mundo vai crer. As pessoas pensam que o mundo vai crer, porque a gente faz sermões fantásticos. Tem pregações extraordinárias. Porque a gente sai gritando pelas ruas, evangelizando. Tudo isso é válido, está muito bom. Mas o mundo não vai nos conhecer por causa disso, não. Sabe? Sabe como é que o mundo vai saber que nós somos filhos de Deus? Quando nós nos honramos, amamos, cuidamos e servimos uns aos outros. você pode ter um belíssimo discurso sem convencer ninguém. Porque as nossas palavras, as nossas palavras muitas vezes confundem as pessoas. São as nossas obras que devem falar em nós muito maiores do que as obras, do que as palavras que nós mencionamos. O senhor está dizendo eles não vão ser teus seguidores. Teus seguidores, senhor pai. Não vão ser meus seguidores pelos discursos que eles praticam. Mas pelo amor que eles têm de uns para com os outros. Sabe, queridos, esta é a mensagem da minha vida. Esta é a mensagem da minha vida. quando eu fui alcançado por um poderoso avivamento que exatamente eclodiu aqui na Argentina, na época, na América do Sul, na América Central. Havia um fogo de Deus naquela região que depois alcançou o Brasil também, parte dele. mas foi lá com um homem de Deus, santo de Deus, que já o senhor o levou no ano passado, chamado Ron Carlos Ortiz. Um homem que me ensinou a respeito disso que estou lhes ensinando, da visão da igreja como uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus vivendo em vivendo em amor. E no meu coração, isto há 50, 55 anos atrás, aproximadamente, esta mensagem alcançou o meu coração e a minha vida. Daí nasceu o Ministério da Comunidade da Graça, 10 anos depois nasceu. do Ministério da Comunidade da Graça que a gente costumava dizer é um corpo de serviço a serviço do corpo de Cristo. Começamos pensando assim, somos os filhos de Deus para servirmos os filhos de Deus, nos amarmos aos outros. E aí então, logo depois, ao início do nosso ministério aqui, a frase que é dividida em quatro em quatro tópicos fundamentais da nossa estrutura eclesiástica. Uma igreja família vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. Igreja família porque é a igreja formada dos filhos de Deus, nascidos de Deus. Por isso é família. Não porque trabalha com o tema sobre famílias, não é isso, não. É porque é formado dos filhos de Deus que foram regenerados que nasceram de novo. A igreja família vivendo o amor de Cristo para alcançar o próximo e formar discípulos. Porque o nosso próximo só vai ser alcançado de fato, significativamente, quando nós formos coerentes na nossa relação de amor de uns para com os outros. Imagine você um lar em que as pessoas não se entendem em que os pais e os filhos vivem de brigas e confusão genérica. Pergunto-lhes, o que os vizinhos deles imaginam deles? o que os vizinhos imaginam de uma família assim? Uma família que ouve muito verdades bíblicas, gosta muito de participar de reuniões congregacionais maravilhosas, mas em casa vivem como verdadeiros inimigos. O que os vizinhos deles pensam deles? pergunto-lhes, qual é a autoridade moral que eles teriam para alcançar estas famílias para levá-los ao conhecimento de Deus e da sua graça? Qual é a autoridade moral que eles têm? Nenhuma. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então Jesus está dizendo, pai, que eles sejam um. como eu e tu, ó pai, somos um. E o verso 21, completando o parágrafo, diz, também sejam eles em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo vai crer que nós somos filhos de Deus quando nós vivemos em amor. Este amor que começa na nossa relação pessoal com o nosso pai e na nossa relação pessoal com as pessoas do nosso convívio, do nosso relacionamento. Nossa família natural, nossa família espiritual e assim sucessivamente. Então Jesus disse, eles vão ouvir isto, vão perceber e experimentar isto através da vida de vocês, do comportamento de vocês, da relação de vocês. Portanto, que vocês sejam um em mim, como eu sou um com o pai, para que o mundo creia. E Jesus ensinava sobre o sal da terra, a luz do mundo. Ah, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 13 ao 16, Jesus dizia, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. e sal e luz é para contaminar, para manter o sabor, para manter a vida. Enfim, determinados, determinadas peças, carnes e coisas. Então, e Jesus disse, para que eles vejam em vós as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Vós sois sal e luz. O sal que mantém o sabor, que muda o sabor, que protege, que preserva e a luz que ilumina, que mostra caminho, que dá direção, que esclarece. Vocês são o sal e a luz. Portanto, que o mundo veja em vocês as vossas boas obras e glorifique e glorifique ao Pai que está nos céus. Filhos, o que é que vamos fazer com a vida cristã? A gente vai levar a sério? Vamos ou vamos só ficar ligados aos shows? Aos shows dos grandes, dos grandes show-mans que nós temos nos nossos dias. Às vezes, eu pego o meu Instagramzinho para dar uma olhada nas coisas e me arrependo logo e mudo de tudo porque eu falo eu não vou ser edificado em nada, estou fora. Conversa tola, exibicionismo, glamour, glória pessoal, show artístico e eu fico pensando em quanto o mundo perece. Nas trevas, há ódio, há rancores, há mentiras. e nós como filhos de Deus temos tido pouca influência, pouquíssima influência. Que Deus tenha misericórdia da gente. Sabe, queridos, que o Senhor nos ajude a nós termos um comportamento que Jesus nos ensinou. Como eu, o Pai, e tu somos um, que eles sejam um em nós também. Para que o mundo creia. Para que o mundo não fique escandalizado conosco. Para a gente falar uma coisa e viver outra. Para a gente pregar uma coisa e praticar outra. Hipócritas, disse Jesus. Porque Jesus condenava, não eram os miseráveis deste mundo, não. Eram os religiosos, que eram capazes de dar a volta no mundo inteiro para fazer um prosélito, para fazer um discípulo e depois o faziam duas vezes filho do diabo, disse Jesus. vocês dão uma volta no mundo para ganhar um para vocês, para a igreja de vocês, religião de vocês, depois vocês transformam essa pessoa duas vezes em filho do diabo. Primeiro, porque elas não se arrependeram e não nasceram de novo. Segundo, porque elas agora fazem o que vocês fazem. Aí Jesus, no evangelho de Mateus, Jesus passa um sermão com os ais, ais dos hipócritas, ais dos mentirosos, ais dos... E vai, uma hora dessa eu falo com vocês sobre isso, não é o tema. Ai, os ais, sabe para quem? Para religioso. Era para os, era para os, os mestres da lei, os judeus mestres da lei, era para eles, os religiosos, escribas e fariseus. coa mosquito e engole camelo. Prontos para acusar? Todos. Menos para se arrependerem e mudarem. Então Jesus condena os hipócritas, os religiosos. E aos pecadores? Pergunta para a adulta e era pecadora o que ele falou para ela. Filha, perdoados são os teus pecados. Vai e não peques? Mais. Veja o que ele faz com o zaqueiro, coletor de impostos. Vai, quero ir à sua casa. Veja o que ele faz com os perdidos. Seu amor. Seu amor pelos perdidos, mas pelos religiosos, que não entram no reino e não deixam os outros entrarem. Jesus os condenava. E vou finalizando. Disse Jesus, Pai, que eles estejam em nós, assim como nós estamos um com o outro. Sal da terra e luz do mundo. E aí então, o verso 22, Jesus está dizendo, eu tenho lhes transmitido a glória que me tens dado para que eles sejam um. Anote bem. Disse Jesus, eu tenho transmitido a minha glória que me tens dado para que eles sejam um. o que é que Jesus está dizendo? Eu tenho dado a eles a minha glória, o meu Espírito Santo para que eles sejam um. Que evidência que nós temos o Espírito Santo é que nós estamos vivendo em unidade com o Pai e unidade com os irmãos. Sim, senhores. Ele disse, eu tenho lhes dado a minha glória, a glória, o Espírito Santo. Dá uma olhada para a igreja do Novo Testamento, a nossa matriz lá em Jerusalém. quando ela foi cheia do Espírito Santo e começou a ser perseguida pelos religiosos fariseus daquela época e eles foram expulsos. Foram expulsos e agora eles foram para uma região circunvizinha, Israel, Antioquia, da Síria e quando chegavam lá em Antioquia as pessoas da cidade diziam, olha ali estão os pequeninos Cristos. Sabe o que significa cristão? A palavra cristão significa pequeninos Cristos. A etimologia, a raiz da palavra cristão significa os pequeninos Jesus. Era sinal que quando eles saíram de Jerusalém cheios do Espírito Santo, batizados com o poderoso Espírito Santo, eles saem de lá agora mais parecidos com Jesus. E as pessoas olhavam para eles e diziam, vejam eles lá, olha eles lá, eles são os parecidos com Jesus. Olha quem são eles parecidos com Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta curta e grossa. O que a sua esposa acha de você? Ela acha que ela convive com o pequenino Cristo ou com o mero religioso? ao contrário, o que é que o seu marido acha da senhora? O que é que a sua esposa acha de você? O que é que o seu vizinho acha de você? O que é que o seu patrão acha de você? O que é que o seu empregado acha de você? São os pequeninos cristos? Quando alguém disser, ah, eu sou um cristão, as pessoas vão dizer, ah, ele é semelhante a Jesus. então o apóstolo São Paulo no texto para mim é tão importante nesta visão. O apóstolo São Paulo escreve aos Gálatas capítulos 2 versos 19 e 20 que ele diz eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas é Cristo que vive em mim e a vida que eu agora vivo na minha carne vivo a pela fé do Filho de Deus o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Diz o apóstolo João assim como ele é seremos também neste mundo. Sabe qual é o sonho da minha vida? Como eu queria até o último dia da minha existência me tornar mais parecido com Jesus em santidade em pureza em amor em serviço e em cuidado para com as pessoas que o mundo vendo em vós as vossas boas obras glorifique ao Pai que está nos céus amém? quem é você? Quem é você? Quem é você? Pequenino Cristo? O mundo verá a nossa unidade com o Pai e a nossa unidade uns com os outros e o mundo se convencerá de que Jesus é o Senhor. essa é a vontade do Pai que Ele espera que nós a cumpramos e que necessitamos um do outro para realizar esta vontade do nosso Pai. O poder do Espírito Santo nos capacita a desenvolver uns com os outros a grande missão espalhando seus dons entre toda a família de Deus. assim como o Pai e seu Filho Jesus é um Ele diz que eles sejam um em nós. Olha aqui o caminho que o Senhor deu veja só o caminho que o Senhor deu para o seu povo quando o povo de Israel estava vivendo nessa situação divididos adorando outros deuses desunido desunidos o Senhor mais uma vez levanta levanta a sua verdade para ser instaurada no coração todos aqueles israelitas e o Senhor dizia esse é o caminho esse é o caminho reconhecer o meu pecado reconhecer que eu ofendi meu irmão pera reconhecer que você ofendeu a sua esposa ofendeu seu marido ofendeu seus filhos ofendeu seus irmãos ofendeu seus pastores peraí pessoal os pastores ofenderam o rebanho peraí pessoal nós nos ofendemos mutuamente uns aos outros a gente acha com a maior cara de pau que é assim que é não é assim que é não senhores a igreja de Jesus é a família de Deus vivendo em amor para alcançar o próximo e transformá-lo em discípulo de Jesus esta igreja de Jesus uma igreja família vamos repetir a visão da comunidade da graça uma igreja família vivendo alcançando e formando esse é o caminho quantos querem andar comigo nesse caminho levante a mão quantos querem andar comigo bora bora vamos juntos quem vai abençoar nossa terra são os filhos de Deus benditos nascidos de novo cheios do Espírito Santo cheios do Espírito Santo conhecedores da palavra proclamadores da palavra e que vão abençoar esta terra louvado seja o nome do Senhor aleluia e aleluia e aleluia